ele aos tribunais de justiça e ele vai para os tribunais de justiça infelizmente um pouco debilitado entendi fica aí o alerta, então pediram para te perguntar também do cantor Gustavo Lima se você fez já algum levantamento alguma previsão para ele Gustavo Lima, ele é rodeado de obsessores, ele tem muitos obsessores é por causa da bebida ou não? exatamente por causa da bebida alcoólica, eu ia falar isso agora já linkei já pelo alcoolismo, que dizem que atrai muito essa energia de obsessores exatamente ele tem uma pretensão muito grande de ter uma queda profissional devido infelizmente a vida pessoal dele envolvendo o álcool causando aí um escândalo no palco envolvendo a bebida alcoólica, tendo um tombo, uma situação aí de não conseguir segurar o corpo em relação ao álcool vejo ele envolvido também em algum processo judicial que envolve aí funcionários trazendo para ele uma fase de desgaste de luta, de sacrifício um nascimento logo, logo uma nova criança ele e a Andressa Suíta anunciando uma nova gravidez ele vai crescer fora do país é uma pessoa que tem uma pretensão muito grande de se tornar uma segunda anita uma anita masculina vamos dizer assim se tornar o primeiro lá fora nos estates no estrangeiro fazendo com que o nome dele cresça e apareça assim estrondosamente não vejo tragédia mas é alguém que tem que ter muita cautela com o vício com o álcool porque isso pode levar ele para o fundo do poço e ter perdas e prejuízos assim que vão sanar a vida dele infelizmente e como se não fosse o bastante agora ele está lançando uma marca de bebida alcoólica que vai atrair mais olha meu Deus ele que batiza essa marca de bebida alcoólica colocando um guardião para protegê-lo porque infelizmente pode vir uma luta e uma cobrança em cima dele devido a isso da corrente das almas que pode envolver ele numa tempestade num nevoeiro muito grande pode ter até aí com a marca da bebida dele que crie problemas judiciais graves para ele sim vamos torcer para que essa mensagem chegue nele de alguma forma né Bianca exatamente com alguma intoxicação aí na hora do preparo das bebidas alguma coisa pode dar errado aí se tornar negativo em relação a isso sim o pessoal está falando aqui fala da gente não só dos famosos vamos falar no finalzinho agora estamos terminando quase no finalzinho eu vou ler o superchat de vocês então envia sua mensagem envia o superchat qualquer valor pode ser 2 reais 5 reais que vai estar ajudando o canal e aí nós vamos ainda responder a sua pergunta mais uma vez o canal da Bianca está na descrição ela vai começar a postar lá o contato aparecendo durante toda a live está aparecendo aí embaixo dela mesmo e aí você pode entrar em contato para marcar a sua consulta Bianca mais uma vez obrigado pela sua participação eu que agradeço opa e a Lívia perguntou aqui a Graciele e o Zezé vão realizar o sonho de ter filhos sempre vejo sensitivos falando que o relacionamento deles não vai longe o que a Bianca sensitiva vê e e e A CIDADE NO BRASIL